E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal, como dá para ver, é claro, né? E hoje é mais um vídeo sobre monitores, tá? Dessa vez mais um monitor custo-benefício e eu já vou mostrar ele aqui para vocês. Olha só o que temos aqui, esse daqui é o Mancer Valak, eu não lembro o resto do nome, mas ele é um painel VA, 24 polegadas, 180 Hz e curvo, tá? Monitor barato aí que é vendido lá pela Pichalta e tem um valor bem interessante, bem competitivo, né, para falar a verdade, e que eu acho que vai ser bem legal aqui da gente testar. Então eu vou testar ele como meu monitor principal ali no lugar, né? E, enfim, vamos abrir aqui para ver o que nos espera desse monitor. Antes de tudo, né, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like e bora para o vídeo. Vou montar aqui logo essa base, porque é bem mais fácil de tirar o monitor da caixa quando você já está com a base montada. Tá aí o monitorzinho da Mancer, bem bonitinho, ele é 24 polegadas, né, então ele não é tão grande assim. É legal, cara. A basezinha dele é bem simples, mas é legal que ele tem controle aqui por joystick, né? Isso é bem melhor do que aqueles botõezinhos padrões que são bem ruins. E a base dele, como dá para ver, ela é baixa, né? Ela não é uma base muito alta, então a gente tem aqui ajuste apenas de angulação, né? Ela não sobe nem desce. É uma base realmente bem básica, mas ele tem padrão VESA, então dá para colocar aí o padrão VESA e você acabar sem nenhum problema. Aqui no unboxing vem o cabo de força, tá? Cabo de força e vem uma fonte, tá? Ele tem fonte externa, por isso que ele é ultra fino assim. Então cabo de fonte, né, fonte externa e aqui a gente tem um display port, né? Cabo de display port. Tem esse acessório aqui que eu não faço a melhor ideia de para que que é. Talvez seja para organizar cabo. Eu acho que é para organizar cabo, tá vendo? Ele encaixa certinho aqui. Acho que é para organizar cabo. E isso aqui é o detalhezinho para você fechar essa base aqui que fica aberta, né? Você coloca isso aqui e fecha. Eu acho que eu não vou nem colocar, porque eu não vou tirar meu suporte ali do meu setup, então eu vou manter o F80N e vou usar ele no suporte mesmo. Aqui é uma tampa para o pezinho, né, para ele não deslizar assim, ó. Isso aqui é uma borrachinha com 3M que você cola ali embaixo. Bem legal, tá? Vem bem completinho e por ser barato eu acho que talvez seja uma ótima pedida. Vamos testar ele agora. Ai, rapaziada. Como vocês puderam ver, né, bonito colocado no suporte. Agora é testar ele aqui em alguns jogos, ver o que é que eu vou achar das cores. Do ghost, né, porque eu sei que ele tem ghost, por ser um painel VA barato, ele vai ter um ghostzinho ali. Então eu vou testar para vocês e dizer aí o que é que eu vou achar, tá? De início, primeiras impressões, a construção dele é boa, tá? Ele tem uma construção bem ok, é um monitor ultra fino, o que não dá para a gente botar light bar, né? A não ser que você compre uma específica para isso. Então não dá para botar qualquer um que é meio triste. Mas aí é da construção do monitor mesmo. Mas enfim, rapaziada, vamos testar. Eu já achei as cores muito parecidas aqui de um com o outro, né? Então eu acho que vão ser bem ok. Aquele ali é o AOC G2 que é 24 polegadas IPS. Bom, vamos testar ele aqui e eu vou dizer aí para vocês, no decorrer do vídeo, o que é que eu achei. E aí, rapaziada? Já testei o monitor, como vocês podem ver aí, bati uma jogatinazinha com ele. E, cara, foi uma experiência legal, foi uma experiência agradável, tá? De jogar com esse monitor. Como eu falei no início do vídeo, né? As cores dele são bem ok, mas vamos separar isso direito aqui para vocês entenderem melhor sobre esse monitor. Vou começar falando pela construção, tá? A construção do monitor é muito boa, ele é muito bem feito, tá? Tudo feito em plástico de boa qualidade. O painel é de vidro, né? Um painel de monitor normal. A base é de metal. E tudo é muito bem encaixado, tá? Não tem nenhuma folga, nenhuma rebarba, nem nada do tipo. A gente tem, na parte de trás, apenas um botão, que é como se fosse um joystick, né? Que é muito bom para mexer no menu. É bem mais fácil do que aqueles botões que tem só uns botõezinhos separados na parte de baixo do monitor. Então isso é um ponto muito positivo para esse cara aí, né? Ele é um monitor bem barato, com uma configuração muito boa de ser feita, né? Já na parte do menu, a gente tem configurações que são básicas, tá? Não tem muito o que você mexer, até porque é um monitor que ele não tem muitas tecnologias diferentes, além de ser um monitor. Então você pode mexer em perfil de cor, contraste, colocar num perfil próprio, né? Configurar exatamente como você quer as cores, controlar taxa de atualização, e esse tipo de coisa, mas nada muito além disso, tá? Então é um menu básico que você consegue ver tudo o que você precisa saber, é fácil de navegar por ele. Esse monitor aqui tem conexão DisplayPort, HDMI, e na parte de trás ainda tem uma entrada para fone de ouvido, no caso, né? E ele tem sim saídas de som. Sobre a base do monitor, é uma base bem ok, ela não tem muitos ajustes, como vocês puderam ver, mas deixa o monitor numa altura ali ok, e você consegue angular para cima e para baixo, então é algo tranquilo de se usar. Ela é uma base pequena, então ela ocupa pouco espaço, o que é um ponto muito positivo, na minha opinião, porque para quem tem uma mesa menor, ou para quem tem um mousepad grande, ela não vai ocupar uma parte significativa da sua mesa. Eu não acho a base dele um problema tão grande, porque além da base, ele tem a furação VESA, então você consegue botar ele em qualquer suporte articulado, como foi a forma que eu usei, né? Usei ele no meu suporte articulado, e resolveu tudo e qualquer problema. Bom, mas vamos falar do que realmente importa, né? No monitor, que é o seu painel. Ele tem um painel VA, com uma gama de cores que eu gostei bastante, achei as cores bonitas, não é extremamente saturado, mas você pode saturar mais isso nas configurações. Foram cores que eu achei que são bem equilibradas, que se parecem com o IPS da LG, que eu tenho aqui ao lado dele, que foi a comparação principal que eu fiz, então foram cores ok, e eu gostei bastante do uso delas, tá? Na questão de jogar com esse monitor, ele é um monitor que tem um leve ghosting, tá? Tem um certo ghosting ali no uso dele, e dá para você perceber isso principalmente quando você está lendo alguma coisa em um fundo escuro. Quanto mais clara a imagem ou mais colorida, menos ghosting é notável, então se você vai jogar um jogo claro, eu joguei ali em Fortnite, joguei em um COD também, não é tão notável, não é algo que atrapalha tanto. Mas em uso para ler, alguma coisa do tipo, você acaba notando esse ghosting, tá? A taxa de atualização dele é muito boa, eu fiz 180 Hz pelo DisplayPort, tá? Acredito que por HDMI ele fica em 144, mas é só você botar o DisplayPort que resolve esse problema, tá? Mas é isso, é um monitor bom de se usar, dependendo do preço que ele estiver sendo anunciado ali, vale muito a pena. O pessoal no vídeo do Instagram comentou bastante que comprou ele de R$800, R$900, e esse é um preço muito bom para esse monitor, tá? O link dele está aí na descrição, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu, falou!